Na sexta-feira, há uma previsão de fazer motocicletas pelo país? Ele percorrer o país? Não? Não, não. Não existe nenhuma previsão disso. Acho que o presidente tem que organizar a oposição, organizar o seu discurso, fazer um discurso consistente, apontar os erros, apontar os caminhos. Não vejo ainda nenhuma discussão dessa questão de motocicletas, se ele vai percorrer. Eu acredito que sim, ele deve percorrer o país como um todo. Lá no Piauí mesmo, eu quero levá-lo.